Você tentou provavelmente, Salão. Último round a gente abala, hein? Para, Barrack, é afligida, hein? Essa smoke veio da onde, hein? Aí que eu te pergunto. Puta que pariu, Barrack. Que que é isso, meu velho? Que porra, que porra. Tô batendo palma com o pé que o cara me roubou aplaudindo, velho. Caralho, velho.